Pra você que quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio, a semana é esta. E o local é aqui, na Prince Car Veículos da 15 de novembro. Afinal de contas, a Prince Car Veículos tem o melhor estoque no pátio e está com a semana do Limpa Pátio. Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo. Vem pra Prince Car. Aqui na Prince Car Veículos, nesta semana, você escolhe o veículo, faz a sua proposta e leva pra casa. Olha a primeira oferta. Eu tenho pra você este Peugeot 307, é um Presence Pack 2011. Este tem rodas 16, tem teto solar, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 29.900. Por apenas R$ 26.800, eu disse! Só R$ 26.800! Agora, olha só este Toyota Etios, é um Platinum 1.5. Este é 2016, o único dono, está na garantia de fábrica. É completo! Super oferta da Prince Car Veículos, só R$ 48.800, eu disse! Só R$ 48.800! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos, da 15 de novembro. Agora, pra fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos pra você esta Chevrolet Montana Sport 2005. É completa, ar, direção, vidros e travas elétricas, preço imbatível da semana de ofertas da Prince Car Veículos, por apenas R$ 19.990, eu disse! Só R$ 19.990! Cliente, vem pra Prince Car Veículos, faz a proposta e fecha o melhor negócio, Luciano! É isso mesmo, vem que dá negócio! Vem pra Prince Car Veículos, porque nesta semana você vai trocar de carro aqui, na Prince Car Veículos!